Reflexão do Salmo com Alceu José Faco Paz e bem a todos os ouvintes que estão em sintonia conosco na oração do Salmo, hoje de Jeremias 31. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho? Ouvi nações a palavra do Senhor, e anunciaia nas ilhas mais distantes, quem dispersou Israel vai congregá-lo, e o guardará, qual pastor a seu rebanho? O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho? Pois na verdade o Senhor remiu Jacó, e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho? Então a Virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho? Jeremias, o grande profeta de Deus, aquele que entendeu a vocação e o chamado de Deus para anunciar e para revelar ao dom de Deus em todos os confins da terra. Hoje ele nos convoca a cada um de nós para seguirmos o seu exemplo e levarmos a palavra de Deus a todos aqueles que precisam. Que bom que nós somos filhos de Deus e que somos capazes de compreender que não somos criados para a inutilidade, mas para a realização e para a plenitude. E a plenitude está em realizar o projeto de Deus. Realizando o projeto de Deus, estamos causando a realização e a felicidade em nós mesmos. Olhemos para nossos irmãos com carinho, por todos aqueles que tanto precisam da nossa palavra, de um gesto, de um conforto e de um ânimo na sua caminhar. Pensemos nisso enquanto eu lhes digo, até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você ouviu Reflexão do Salmo Com Alceu José Facu Amém. 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 Amém.